Na Síria, após as manifestações da passada sexta-feira, os militares estão agora a controlar os acessos à cidade de Ramah. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, dezenas de pessoas teriam sido hoje detidas pelas autoridades em vários bairros da cidade. Entretanto, em Homs, palco de outras manifestações, tiveram hoje lugar os funerais de algumas vítimas. Os ativistas afirmam que 24 pessoas morreram após a última vaga de protestos. No sábado, o presidente Assad afastou o governador de Ramah, depois deste não ter conseguido impedir a realização das maiores manifestações anti-regime desde o início dos protestos. Entretanto, em Damasco, a capital, personalidades leais ao presidente Assad reuniram-se num hotel, apelando ao diálogo e implementação de reformas. Esta legisladora afirma que apoia as reformas e que quer dizer ao mundo que na Síria existe a possibilidade de diálogo. Existe uma terceira via entre o governo, a Frente Nacional e a oposição, afirma Mohamed Rabaj. Entretanto, os Estados Unidos e a União Europeia já anunciaram a imposição de sanções sobre o presidente Assad e funcionários de topo do governo sírio. Entretanto, os Estados Unidos e os Estados Unidos e a União Europeia já anunciaram a imposição do governo sírio. Entretanto, os Estados Unidos e os Estados Unidos estão aí e, apontos de